Quis amar Mas tem medo Eu quis salvar meu coração Mas o amor sabe o secreto O medo pode matar o seu coração Água de bebê Água de bebê, camara Água de bebê Água de bebê, camara Nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola no pedal Minha caça, ilha brinda Já abri todas as portas do coração Água de bebê Água de bebê, camara Água de bebê Água de bebê, camara Água de bebê, camara Água de bebê Água de bebê Diu-do-da, di-do-da Diu-do-da, di-do-da Diu-do-da, di-do-da